Olá, está no ar mais uma edição do Repórter NBR. O governo federal autorizou o reforço na segurança do Rio de Janeiro após ataques do crime organizado. Em nota publicada hoje, o Ministério da Justiça confirmou o envio de mais de 100 homens da Força Nacional para o Estado. Outros 125 agentes já estavam no Rio e tiveram a permanência prorrogada, conforme publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A decisão de enviar as tropas federais saiu depois de uma reunião ontem no Palácio Planalto entre o ministro da Justiça e o presidente Michel Temer. Militares da Força Nacional de Segurança e agentes da Polícia Rodoviária Federal vão ser enviados ao Rio de Janeiro para auxiliar o governo do Estado a garantir a segurança. O Rio de Janeiro vem sofrendo ataques a ônibus e caminhões desde a terça-feira. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça, Osmar Serraglio, após reunião com o presidente Michel Temer. Nós já dispomos lá de 125 integrantes e iremos reforçar essa participação através de mais 100 neste primeiro momento. E também há um pleito relativo à Polícia Rodoviária Federal. Há uma identificação por parte do Rio de Janeiro de que, entre outras rodovias, mais especificamente, a Via Dutra está servindo de canal de alimentação do Rio de Janeiro. Em drogas, armamentos, assaltos ao transporte, às cargas. E tudo isso termina alimentando o sistema, as organizações criminais do Rio de Janeiro. Então, pensa-se que estrangulando, eventualmente, com mais força, com mais eficiência, esse ingresso possa ser um começo de um controle dessa, como eu disse, alimentação das organizações criminosas. O secretário nacional de segurança pública, general Santos Cruz, irá ao Rio de Janeiro para traçar junto às autoridades locais estratégias de enfrentamento à criminalidade. Segundo ele, a ideia é que as ações tenham efeito contínuo. O apoio ao Rio de Janeiro, ele não é exclusivamente por conta dos fatos acontecidos no dia de ontem. A situação é uma situação já, que há bastante tempo, todos os senhores acompanham, o público acompanha. E ela tem o objetivo, não é de resolver os problemas que aconteceram no dia de ontem. Ela tem o objetivo, o apoio tem o objetivo de ações estruturantes, de ações que tenham como resultado uma permanência e uma melhoria na segurança pública e uma manutenção desse bem-estar, que é a segurança pública, a população do Rio de Janeiro. Olha, a quantidade de remédios, produtos biológicos e insumos farmacêuticos registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, dobrou nos últimos três anos. Em 2014, a agência concedeu 366 registros. Em 2015, foram 773 novos produtos. E no ano passado, a agência fez 882 registros. Segundo a Anvisa, a agilidade nas análises foi responsável por esse crescimento na quantidade de produtos liberados. Ainda de acordo com a agência, 40% dos novos medicamentos autorizados são para tratamento de pacientes com câncer. E o ministro da Agricultura participou nesta quarta-feira de uma reunião com mais de 50 representantes do agronegócio brasileiro. Eles conversaram sobre a redução da burocracia e a adoção de medidas para garantir a qualidade dos produtos e evitar fraudes na fiscalização agropecuária. No encontro, os empresários foram apresentados aos últimos resultados do programa AgroMais, uma iniciativa para desburocratização e modernização do agronegócio brasileiro. Foram mais de 500 problemas resolvidos, problemas que foram elencados pelo setor produtivo e que amarravam o desenvolvimento do setor. Então isso dá uma média de dois problemas resolvidos a cada três dias. Além de discutir os resultados do AgroMais, a reunião teve o objetivo de incentivar os empresários de agronegócio a aderirem ao programa de compliance, lançado em abril para incentivar a criação de medidas para o combate à corrupção dentro das empresas e garantir assim a qualidade dos produtos, como a carne brasileira, por exemplo. O governo trabalha para normatizar a exportação do produto, após a operação da Polícia Federal, que em março deste ano descobriu um esquema de corrupção na fiscalização sanitária no país. Nós estamos aproveitando o momento em que vivemos há poucos dias atrás de uma grande interrogação sobre as coisas como nós fizemos a nossa fiscalização, como o mercado mundial nos vê. A ideia é que tudo isso fique muito claro, como são as relações entre o Ministério da Agricultura, entre as empresas, das empresas com seus funcionários. O que o ministro e a sua equipe estão propiciando em relação a proporcionar ganhos em cima dessas confusões todas, é o regulamento novo, essa visão de hoje do compliance das empresas, extremamente moderno e contemporâneo, que vem de encontro aos apelos de todos os parques internacionais. O ministro da Agricultura anunciou também que será lançado um selo de qualidade para as empresas que atenderem padrões de sustentabilidade e conformidade, além de responsabilidade social. E o primeiro satélite brasileiro para comunicações e defesa vai ser lançado hoje na Guiana Francesa. O presidente Michel Temer vai acompanhar o lançamento aqui de Brasília. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Mara Knup, que está lá no Palácio Planalto. Mara, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Leandro. É isso mesmo, Leandro. Olha, o satélite geostacionário de defesa e comunicações estratégicas vai ampliar a oferta de banda larga em todo o território nacional, principalmente em regiões remotas, e vai tornar mais segura a comunicação estratégica do governo. O equipamento foi construído na França com a supervisão de engenheiros e especialistas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, do Ministério da Defesa, da Telebrás e também da Agência Espacial Brasileira. O presidente Michel Temer, como você disse, Leandro, vai participar da transmissão de lançamento marcada para as 5h30 da tarde. Michel Temer vai assistir o lançamento do satélite da Sala do Comando de Operações Aeroespaciais aqui em Brasília. O evento vai ser transmitido ao vivo pela TV NBR a partir das 5h15 da tarde. E o telespectador vai poder participar enviando perguntas pelo WhatsApp da NBR, que, com o seguinte número, o telespectador vai poder participar enviando perguntas pelo WhatsApp da NBR, com o número, anote aí, porque da outra vez eu não falei qual era o DDD, o DDD de Brasília, 6199-860-2590. Bom, as perguntas vão ser respondidas ao longo do programa por especialistas da Telebrás. Leandro, volto com você. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. Nós ficamos por aqui e voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho